Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha mostrando os detalhes das roupas de camas que eu comprei na Shopee e a condição que eles estão depois de quase um ano de uso, tá bom? Estão todos branquinhos, esse aqui é aquele lençol que tem o babadinho que eu comprei Esse aqui é a fronha, deixa eu tirar essa aqui, é a fronha do cobre leito que tem esse detalhe aqui Ela tá bem boa ainda, tá bem branquinha, não está com nenhuma bolinha ainda mas eu vou explicar pra vocês o que eu aprendi Aí eu vou estender o cobre leito que tá aqui separado, eu lavo ele sozinho e lavo os lençóis só branco com branco Esse branco, que é o forro que tem um elástico, o elástico ainda tá ótimo Tá bem forte e tá bem branquinho Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou aproximar bem a câmera do tecido pra vocês verem como ainda está bem lisinho Ele não tem bolinha, eu tô mostrando aqui porque lá no meu quarto é mais escuro pra mostrar Como a luz aqui tá boa, aqui também, ó Tá amassado porque saiu da máquina, da centrífuga Mas minha gente, que lençol ótimo Ó, uma textura bem gostosa O acabamento nenhum se desfez ainda O segredo de deixar eles sem bolinha, segundo eu ouvi de uma pessoa que trabalha com organização É você, quando for lavar as peças, não misturar de forma alguma Por exemplo, o lençol, que é de algodão Com toalha, que tem ferpinhas Porque tem gente que pra adiantar o processo Taca ali um lençol e, por exemplo, duas, três toalhas E duas fronhas, e lava tudo junto É isso que junta as bolinhas no tecido Porque ela solta os felpinhos E isso gruda no tecido, minha gente E ainda dependendo, se o tecido não for bom, aí que gruda mesmo Mas é algodão Pra manter mesmo Pra garantir que não vai juntar Nenhuma bolinha Os meus não tem nenhuma bolinha ainda Então, já, ó, ok na qualidade dos lençóis da Shopee Dessa lojinha que eu comprei aqui No entanto, eu faço esse processo de manutenção De lavagem dele da forma correta Lençol, só lençol Branco com branco E cobre-leito sozinho Porque ele também pode soltar uns pelinhos, tá bom? Então, o meu cobre-leito aqui já centrifuguei Deixa eu ver aqui, ó Tirar pra vocês, pra vocês verem São 100 bolinhas Que eu não gosto daquelas bolinhas que vai juntando Tô mostrando aqui, gente Que é mais iluminado Com a luz natural Do que lá dentro do quarto Depois que tiver sequinho Eu vou estender lá na cama E os lençóis ainda estão bem firmes Os elásticos estão bem seguros Bem firmes Debaixo do colchão Ai, tem um cheirinho tão gostoso Então, aqui Nessa batida Eu bati só meu cobre-leito Branco, tá? Então, eu não misturo Eu vou mostrar os produtos que eu uso pra vocês E estendi o cobre-leito Aí fica aquele cheiro tão gostoso Perfumado na área de serviço Mas eu vou aproximar aqui Pra vocês verem que ele não tem bolinha Bolinha Todo esse tempo de uso Olha, ele é dessa marca Camisa Dentro da Shopee Não soltou Nenhuma costura Faz muito tempo Eu já considero ele como Uma roupa de cama velhinha Porque eu tô batendo muito Usando E aí, o branco Claro, que fica mais evidente a sujeira Então, tem que lavar Mas é bom Porque, assim A gente não fica procrastinando Usando roupa de cama Por muito tempo Ela suja Porque não aparece sujeira A roupa de cama Ela tem que ser lavada, assim, gente Trocada toda semana Tem que trocar Porque tem ácaros E, assim, a gente tá ali No momento de sono, dormindo Tem que estar com saúde Pra não dar problemas de alergia Então, tá aqui, amores Ó Até coloquei as minhas fronhas aqui Pra secar Porque eu só tenho esse varal grande aqui Então, vou usar pra secar os meus lençóis Então, todos aprovados Vou pedir mais lençóis pra mim Na cor branquinha também Porque eu tô apaixonada no branco Que é o lençolzinho Dessa cama de hotel Ou se tiver um bege Mas bem clarinho Mas é isso Tudo aprovado Com esse tempo de uso A textura ótima do tecido É, sim, algodão E não deu nenhuma bolinha Não soltou os lençóis E já me tornei cliente Fiel dessa lojinha Onde compro as minhas roupas de cama Na hora que eu colocar No final do vídeo Eu mostro Como ficou disposto na cama As roupas Bom, amores Minhas roupas secaram Já recolhi as fronhas Agora eu vou recolher Os lençóis Sequinho Super branquinho Super branquinho Meu vizinho tá fazendo Alguma reforminha Aqui na casa dele Aí eu vou levar Pra trocar minha roupa de cama Que está lá E vou colocar essas Tá bom? Gente, eu vou procurar aqui O melhor ângulo de iluminação natural Pra mostrar pra vocês Bom, tá aqui as roupas que eu lavei Que são as fronhas Todas branquinhas Deixa eu aproximar bem Pra vocês verem Que ainda não está com bolinha Provavelmente com o tempo de uso Ela vai começar a juntar Mas nesse período Com os cuidados que eu tô tendo Pra lavagem Da roupa de cama Ainda não juntou Tá? Então temos duas fronhas aqui Eu vou colocar também Essa fronha que tem esse detalhe De... Eu não sei o nome Mas tá aí o print pra vocês Desse lençol Ela é muito gostosa Gente, olha Eu nem passo Quando eu vou colocar Na minha cama Porque ela tá tão cheirosa Tá tão linsinha E ela vai amassar mesmo Então aqui, ó Tá um pouquinho amarrotada Mas pra mim isso não faz diferença O que faz diferença pra mim É a qualidade do tecido mesmo Porque, gente Mesmo passando Ela vai amassar Porque a gente se movimenta na cama Tá? Então eu vou colocar Esse par de fronhas branco Eu tenho quatro travesseiros ali, ó São dois do marido e dois meu A minha cama tá toda bagunçada Porque eu vou mostrar pra vocês Trocando a roupa de cama Pra montar Com essa que eu acabei de lavar Aqueles lençolos da Shopping Aí o lençol branco Também tá aqui Limpinho Ó, vou tentar aproximar Com a luz natural Aqui pra vocês verem Que tá lisinho Não tem uma bolinha Gente, eu tô sendo muito honesta Tentando buscar a luz natural Que meu quarto Ele é péssimo de iluminação Vocês conseguem ver na imagem Que não tem bolinha Tá? Esse é o com elástico Tá aqui, ó Que vai por baixo Então eu vou colocar Esse por baixo Esse por cima Tá? Que é com esse babadinho E vou colocar o cobre-leito Também Ó Muito tempo já usado, gente Ainda tá com essa qualidade Bom, ó Essa roupa de cama Que tá aqui Esse lençol Não é da Shopee Esse estampado É um velhinho Que eu tenho aqui Deixa eu ver Se tem até a marca dele Ó, tá bem apagado Que era da Santista Eu comprava só da Santista Como eu disse pra vocês No meu outro vídeo Que eu tava investindo Em roupa de cama Não quero mais estampado É claro que eu não vou Desapegar ainda Porque é um lençol bom E eu vou usar Ainda mais um tempo Até ir comprando outros Talvez eu passe pra frente Mas esse lençol aqui Não é da Shopee Ele é todo estampado Esse lençol Aquelas duas fronhas E a capinha da almofada Da Shopee Eu vou tentar aproximar aqui Ó Vou trazer pra luz aqui Esse é um tom creme Ele é mais Esse tom meio amareladinho mesmo Tá sujo, tá, gente? Porque tava usando Eu vou trocar agora Aí Ele tá também lisinho Sem bolinha É da mesma lojinha Onde eu comprei os brancos Ó Tem os mesmos detalhes Só que é um tom creme Aí eu comprei também Esse de bolinha Ele é bonitinho, gente Mas ele fica Destotoando assim Ó Imagina Boar com essa estampa Nada a ver, entendeu? Tem qualidade Mas Esteticamente Ele não combina Ah, ele combina com branco Se colocar branco com branco Ó lá, ó Branco com branco Mas é bonitinho também Ó os cachorros da rua É Ai, desculpa, gente É bonitinho E super lisinho Não tem uma bolinha Faz tempo que eu também tô usando ele Vou deixar o print aí pra vocês dele Uma gracinha Então É As fronhas Também é do jogo de cama Do lençol e chupi Essa capinha de almofada também Que a gente dorme Eu dormo com uma almofada E meu marido com outra Ela é bem fofinha Ela é creme E esse lençol que tá aqui, gente Ó Vou aproximar Muito bom Não deu bolinha Ó E aí Deixa eu falar pra vocês A minha cama É a cama Queen Deixa eu tirar isso aqui Vou mostrar ela bagunçada Do jeito que tá, tá, gente? Porque eu ia trocar Então tô sendo honesta com vocês Ó A altura do lençol aqui na cama Deu certinho Se a gente esticar bem Ele fica bem esticadinha Porque eu tava dormindo Ele dá uma bagunçada Aí ele vem até aqui embaixo Eu preciso, inclusive, comprar Um protetor de colchão Que eu não tenho Aí eu tô usando um outro lençol por baixo Que é um bem velhinho Bem porcaria Que eu comprei na promoção Numa loja local aqui Aí ele tá fazendo essa função Mas eu quero aquele protetor Que cobre tudo Enfia até embaixo Pra não ficar aparecendo Esses detalhes do colchão E branco também Pra combinar com a barra da saia Da cama Queen Então esse lençol aqui É da Shopee E tá super aprovado, tá? Ó Eita, cama bagunçada Aí ele fica assim Esticadinho Aqui também, ó Ele pega bem aqui embaixo Ali do lado também Ixi, perdeu o foco Ali do lado também E mais uma peça que eu comprei Da Shopee Como eu disse Essa é da cor creme Não é branquinha Fronha creme Lençol creme E essas outras fronhas aqui Que são desse poá Bom, gente Mostrado Tentando mostrar Todos os detalhes Da qualidade do tecido Da roupa de cama Agora eu vou trocar E colocar Uma limpinha cheirosa Branca Que eu acabei de lavar Tá? A minha cama É bem simples, gente Não tenho cabeceira Tá? Mas eu prezo Pela qualidade Do meu sono Com um bom lençol Uma roupinha cheirosa Limpinha De qualidade Pra dormir Isso que importa Do meu sono Amém. Vou mostrar, então, só o lençol, o de baixo esticado. Ó, como ele fica bem esticadinho. Bem gostoso. Prende bem aqui embaixo. Bem presinho aqui. E na lateral. Tá escuro, meus amores, mas é o que tem. Eu acendi a luz. Bom, lençol bem esticado. Ó, bem esticadinho. Agora, eu vou colocar o outro por cima. O lençol sobre lençol branquinho. E aí, que eu coloco o cobreleto também. E aí, que eu coloco o cobreleto também. Pronto, meus amores, cama posta, deixei ela super básica E a minha cama não tem muitas almofadas, não, não gosto Até me atrapalha dormir um monte de almofada Eu só pego as almofadas na hora que eu vou dormir Eu guardo elas lá no meu guarda-roupa Bom, ó, eu coloco assim, então, como vocês viram, o lençol por baixo E aí que eu coloco o cobre-leito por cima Ó como ele é grande Aí ele fica aqui certinho embaixo Vou mostrar na lateral também Na lateral E com essa virada, com essa dobradinha aqui que eu dou Fica assim, ó Eu coloquei encostado aqui só pra mostrar pra vocês Mas eu uso o normal pra dormir, né? Ó Ai, gente, eu gostaria muito que tivesse uma iluminação bem adequada pra vocês Mas infelizmente eu não tenho mesmo O meu quarto, ele é meio escurinho Aí a noite eu nem ligo a luz principal Que é essa bem fraquinha aqui, ó Muito fraquinha Eu deixo mais aquelas duas luminárias de luz amarelinhas Mas com certeza já deu pra vocês terem a noção A ideia da roupa de cama, ó Então, do meu primeiro investimento de roupa de cama De lençol pra ficar como caminha de hotel Como eu queria, deu tudo certo Tá aprovado A Shopee tem sim lençóis de qualidades aí Pra mim, me atende Porque eu não gosto daquele lençol com bolinha Que fica todo esvoaçado, sabe? Olha só a qualidade desse lençol Bem esticadinho Sem bolinha Esse aqui também Com toque bem gostoso De algodão Ai, as noites de sono são muito mais prazerosas E muito mais gostosas Pessoal, espero ter ajudado vocês Tirarem as dúvidas Se comprou ou não lençóis Roupa de cama da Shopee Agora eu, para minha casa Só estou comprando ali pelo custo e benefício E agora também mostrando aí a qualidade pra vocês Do material que eu encontrei Então, assim Tenho que fazer os investimentos agora a longo prazo Mas, nesse primeiro momento Das primeiras peças que eu comprei Super me atendeu Tô usando bastante Com muita frequência E a gente também não precisa ter muitos lençóis Aqueles lençóis coringas básicos Já nos atende Pra nossa família Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Desculpa aí a iluminação A qualidade do áudio Desculpa Até meu aspecto Porque eu tô fazendo faxina na minha casa Recolhi as roupas Troquei minha roupa de cama Agora eu vou limpar minha casa Mas a intenção mesmo é ajudar vocês Pra vocês também poderem economizar Mas ter aí uma roupa de cama com qualidade Com caminha de hotel Pra que você também tenha um sono maravilhoso Como são os meus Compartilha com seus conhecidos E eu vou deixar todos os links Aqui na descrição do meu vídeo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, gente!